Bom pessoal, último teste antes de entregar, né, esse computador. Esse computador é aquele das portas USB, que estava dando uma sobrecarga, tá? Eu fiz a troca do conector ali, ó, a troca do cabo, né, dos cabos, e coloquei em outro conector, ele estava nesse conector, e aí ele estava apresentando esse defeito. Eu vou ligar ele aqui, porque o rapaz já está vindo buscar o computador para levar para o cliente, né, e eu sou muito precavido, eu gosto de fazer testes e mais testes e mais testes, para garantir que na hora que chegar lá, o cliente depois não vai ter problema. Ok? Vamos lá. Vou conectar aqui. Beleza? Ligar aqui. Ok? Vamos, liguei tudo lá atrás, só confirmando, sim. Está tudo beleza. Vou ligar aqui, ó. O computador ligou. E agora, vamos ver se ele vai ligar normalmente. Sim, ligou normalmente. Esse teste foi feito aproximadamente uma hora depois que eu já tinha finalizado o serviço, tá? Então, eu vou mandar esse computador para o cliente, e aí, já vai ficar ok, né? A ideia aqui é realmente mostrar para vocês, tá, pessoal? Que a gente tem que testar, tá? Se desse novamente a mensagem de erro ali, eu ia ter que fazer uma nova análise, né, fazer uma análise mais aprofundada, tá? Eu vou postar esse vídeo como um vídeo bônus aí, postar ele como parte 2 ou alguma coisa assim, tá bom? Que é para vocês saberem como que eu faço aqui nos casos de problemas, né, nos computadores. Geralmente, quando eu vou despachar os computadores, eu sempre faço aquela última, naquele último teste, né? Porque senão vai que dá um problema. Não é mesmo? Tchau, tchau.